Música Olá meus amigos do canal Terra Bonita Oficial Meu nome é Anderson, seja bem vindo aqui ao canal E hoje nós iremos atualizar como que está o lago Beltrão Parque Isso mesmo, vamos atualizar para vocês algumas coisas Que no vídeo que nós postamos há uns dias atrás Nós não tínhamos colocado e que hoje nós vamos atualizar para vocês, tá bom? Vem acompanhar comigo a atualização desse lindo lago do Beltrão Parque Vamos mostrar a sinalização que ficou aqui na rua Aqui fizeram uma sinalização Onde essa faixa aqui em vermelho, como vocês estão vendo É a parte dos ciclistas Os ciclistas podem vir aqui Então essa aqui para a segurança dos ciclistas E para a segurança também de pedestres e tal Aqui fizeram essa faixa vermelha E ela gira tudo em torno do lado inteiro De fora a fora Então o ciclista pode vir aqui e fazer a sua pedalada E vai ficar bem legal Também tem ali a faixa de pedestre Para as pessoas atravessarem com segurança Bem sinalizadinho Ali na frente, vocês podem ver Aqui ali tem uma porta A bicicleta ali, né? Tudo identificando, bem sinalizado E aqui essa mão, né? Aqui tem essa mão Ela indo adiante, né? E tudo bem sinalizadinho Bem certinho Coisa que não tinha antes E ficou bem legal, bem sinalizado aqui Para ter segurança Agora vamos lá Para os equipamentos de ginástica Que eles colocaram aqui Então para você que não é de Biporã E não conhece esse lugar aqui É uma ótima opção para você estar vindo aqui Né? Uma área de lazer Tem esse lindo lago aqui, ó Tem até uns patinhos ali na frente, ó Vamos ver se a gente vai conseguir Que é focar Estou vendo quatro patinhas ali, ó Umas patinhas pretas, né? Olha lá, ó Ah, tem outros ali Tem mais dois ali, ó No total tem seis que eu estou vendo aqui Né? Então, esse é o lago aqui do Beltrão Parque, gente Bem bonito, ó Um lugar que alguns vêm até para pescar E aqui também, como vocês estão vendo, ó Tem essa parte de gramada aqui Né? Uma grama aqui bem bonita Cuidado Bem aparadinha Já tem algumas árvores ali, ó Plantadas Pequenas árvores Que futuramente vão fazer sombra Né? Acredito que são pés de peça O que é muito comum aqui na nossa região Ali tem um barulho de máquina lá no fundo Mas o pessoal está mexendo ainda, né? Na arrumação aqui do Do projeto Lá na frente Né? Olha esse barulho aí no fundo E aqui tem a calçada, gente, ó Pra pessoa fazer a caminhada Tanto aqui do lado de dentro Pra quem quiser passar mais perto do lago Quanto também do lado de fora Né? Bem iluminada A noite aqui, ó Tem essa luz de LED Aqui é luz de LED Aqui em Litorã Né? Luz de LED Fica bem Fica bem Mítio na iluminação E aqui a gente vai continuar mostrando pra vocês E aí junto, né? Com esse lago Tem essas palmeiras Que são bonitas, ó Que dá um Destaque bem bonito aí Pra essa região E aqui, gente É a parte aqui Da ginástica Aqui é onde você pode estar Fazendo alongamento Depois de uma caminhada Depois de uma caminhada Uma corrida Você pode vir aqui, ó E fazer os exercícios De alongamento E aqui explica tudo certinho, ó Aqui tá a barra paralela Suspensa Aqui tá o desenhinho, ó E aqui explica certinho Como que você deve proceder Então eu tô mostrando isso aqui, gente Porque antes, no vídeo anterior Isso aqui ainda não tinha Né? Então a gente tá atualizando pra vocês Pra mostrar como que tá, ó Como que tá agora Tudo cromado, né? Tô bonito, né? Tô bonito, ó É bem... É... Diferente das outras Aparentes de ginástica Que tem pela cidade Que é amarelo, né? A pra amarela e tal E aqui é um cromado Que ficou bem destacando A madeirinha boa aqui, ó Aqui a madeirinha boa Invernizar a madeira Bem bonito Isso é o quê? Pra ficar deitado? Sim, pra ficar deitado, né? Pra se esticar Deita aí, vamos ver Vamos fazer um teste aqui Isso aqui é em direito a qualquer coluna, eu acho Tá pra escorregar, gente Bom pessoal, é... Mas é isso, né? Que não tinha no vídeo anterior E que nós resolvemos atualizar pra vocês Pra mostrar como que tá aqui o Lago Beltrão Parque, né? No mais, tá tudo certo aqui, né? Tranquilo E era mais essa parte que nós queríamos atualizar pra vocês aí E até mesmo porque já foi entregue, né? A prefeitura já fez a cerimônia e tal E já foi entregue oficial e já foi entregue oficialmente, né? Pra população ibiporaense usufruir, né? Desse espaço Não só a população ibiporaense Como a região, né? Em si, né? Londrina Quem quiser passar aqui por ibiporã E conhecer esse espaço aqui, né? Do Lago Beltrão Parque Então, é... É uma ótima opção, né? Tem as quadras que a gente já tinha colocado pra vocês no vídeo anterior Enfim, gente É um vídeo curto Mas que a gente quis trazer uma atualização pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus Dá um joinha E até o próximo vídeo, se Deus permitir Tchau, tchau, tchau